Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à corsa da manhã. Estamos meditando a respeito da nossa identidade em Cristo. Aquilo que Deus diz que nós somos. E é esta identidade em Cristo que nós devemos assumir em nossas vidas. Nós estamos na quarta parte falando a respeito dos imperativos de Deus para nós. A respeito da nossa nova identidade em Cristo. Ontem nós falamos que nós estamos nos despojando do velho homem. E nos revestindo de Cristo de dia em dia, de glória em glória. Hoje nós vamos falar que você deve melhorar a sua forma de falar. Um dos imperativos do Senhor para aquele que está revestido de Cristo é mudar a sua forma de falar. Ontem nós falamos que nós precisamos começar a mudar a nossa mente. Porque aquilo que o homem pensa, ele é. E hoje nós vamos falar que nós precisamos melhorar a nossa forma de falar. Para onde então a nossa jornada com Deus nos levou? Nesta questão. Nós estávamos mortos e quando nós nos revestimos de Cristo, entramos, saímos da morte para a vida. Nós estávamos perdidos e fomos o quê? Encontrados. Nós estávamos distante de Deus e agora estamos próximo. Mais próximo do que nós poderíamos estar. Porque ele está em nós e nós estamos nele. Nós saímos da posição de inimigos de Deus para nos tornarmos amigos de Deus. E a palavra de Deus diz que quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. De pessoas amaldiçoadas para pessoas abençoadas. De um desconhecido e estranho para um filho amado de Deus. Então descobrir quem nós somos e aquilo que nós temos em Cristo muda tudo em nossas vidas. Especialmente o nosso discurso, a nossa fala, a nossa forma de falar. Aqueles que entendem melhor o seu valor em Cristo são gratos a Deus por sua graça incomparável que foi derramada em suas vidas. E então não apenas passarão a agir de uma maneira diferente da anterior, mas também falarão diferentemente da forma como falavam antes. Antes, diz Paulo, nós gritávamos. Agora nós falamos. Antes nós xingávamos. E agora nós abençoamos. Antes nós amaldiçoávamos as pessoas com as nossas palavras. Hoje nós abençoamos as palavras. Antes nós odiávamos e nos irritávamos com as pessoas. E hoje, revestido de Cristo, nós as amamos. Mas também nós poderemos entender que para a gente mudar a nossa forma de falar, nós precisamos refletir naquilo que falamos. Esta é a verdade da nossa identidade. Então hoje nós temos uma nova posição. Hoje nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores do rei e fomos escolhidos, aceitos e perdoados. Então se nós gritávamos, hoje nós não gritamos mais. Se nós éramos arrogantes e orgulhosos, hoje nós somos humildes. Se antes nós queríamos ser servidos, aqueles que estão revestidos de Cristo se tornam servos uns dos outros. Isso é o que nós precisamos entender. A palavra de Deus nos ensina sobre a língua, a forma como nós devemos falar. Então a palavra de Deus fala lá em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que não refreia a sua língua, a sua religião é vã, ou seja, o seu relacionamento com Deus é vã, diz Tiago 1, 26. Então aquele que está revestido de Cristo não deve sair da sua boca nenhuma palavra torpe ou uma palavra distorcida. A palavra de Deus diz que aqueles que estão revestidos de Cristo, ou aqueles que nasceram de novo, colocam para longe deles a gritaria, a blasfêmia e a malícia. A sua conversação não mais será torpe, distorcida, mas serão nem palavras vãs e nem gracejos indecentes. Porque no outro tempo, diz a palavra de Deus, vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor, então andai como filhos da luz. Os filhos das trevas gritam, xingam, amaldiçoam, são maldizentes, ingratos, irreferentes, murmuradores, desobedientes e mentirosos. Esses são os filhos das trevas, mas a palavra de Deus diz que agora nós somos luz no Senhor, então devemos andar como filhos da luz. Fale como um filho da luz e não como um filho das trevas. Reaja como um filho da luz e não como um filho das trevas. A nossa incrível mudança de vida, a nossa mudança de identidade em Cristo. Esse é o plano incrível que Deus tem, porque a palavra de Deus fala que existe um plano. A palavra de Deus diz que este mundo espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus manifestarem a luz de Jesus, quando a luz de Jesus for o reflexo através do seu rosto, mas também através da sua boca, através das suas mãos e também dos seus pés. Aonde quer que você vá, se a luz de Deus estiver em você, as trevas têm que ir embora. Nossa incrível mudança fala isso. Então, o poderoso propósito de Deus em nos salvar e o trabalho que ele tem para nos tornar cidadãos íntegros do seu reino. Todas as coisas que nós precisamos mudar estão dentro desse propósito. São essas coisas que Deus está dizendo, muda sua mente, muda sua forma de falar, que vão colaborar para a correção na nossa vida. Nós precisamos reconhecer. A palavra de Deus, eis que Deus transforma as nossas palavras negativas em afirmação, em sabedoria, em verdades bíblicas, em encorajamento abençoador na vida das pessoas. Falar com sabedoria, use a palavra, há morte e vida no poder da língua. Muitas pessoas estão experimentando hoje aquilo que falaram, porque palavras são sementes. Então, use as palavras bem usadas. Use as palavras para o seu bem e use as palavras para o bem do outro. Então, nós precisamos falar, o nosso falar abençoador identifica-nos claramente como um alegre, pacífico e animado filho ou filha da luz. O livro de Tiago, no Novo Testamento, nos alerta contra a hipocrisia de usar a mesma língua para palavras úteis e para palavras ofensivas, para o louvor de Deus e também para depreciar os outros. Palavras de Deus, com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçamos os homens que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso não cabe para um filho da luz. A mesma boca que abençoa, a mesma boca que louva e adora a Deus, amaldiçoar, xingar, depreciar as outras pessoas, porque todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando você amaldiçoa, xinga ou despreza uma pessoa, você está desprezando um ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Toda pessoa com quem você lida todos os dias é alguém a quem Deus deu um grande valor aonde o seu filho morreu por ele. Então, toda vez que você as encontra, as palavras que você diz devem fazê-las sentir-se honradas e valiosas por terem sido feitas à imagem e semelhança de Deus, assim como você é. Seus ouvidos e corações são vasos a serem apreciados e edificados, e não uma fossa para você jogar o seu esgoto verbal, ou seja, toda a imundícia e sujeira que há no seu coração. Não é apenas a coisa certa a fazer, mas é uma atitude que nos alinha com quem Deus nos fez. Luz. Deus sabe quem você é, pela forma como você usa a sua palavra. Então, Deus ama a unidade. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes andáveis longe, chegasses perto pelo sangue de Cristo. Ele derrubou as paredes de separação que existiam naturalmente entre as pessoas e com sua própria carne uniu inimigos como companheiros em sua família. Efésios 2, 13 e 14. Deus reconcilia todos os tipos diferentes de pessoas, todos os tipos diferentes de visões e origem, todos num único corpo unificado. Deus está em união dentro da trindade. quer que sejamos agentes da unidade como somos seus filhos. Jesus disse, nisso todos os homens conhecerão, que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros. Esse tipo de unidade é frequentemente melhor alcançado pela maneira como falamos com os outros, mais do que qualquer outra forma. A unidade, a comunhão e o relacionamento é dado pela forma como nós falamos com as pessoas. Quando você for tentada fofocar, humilhar as pessoas ou contar uma piada de mau gosto ou fazer uma brincadeira grosseira ou algum comentário torno de algum tipo, você estará tendo uma motivação egoísta que não edifica os outros. E terá o seguinte resultado, As pessoas o respeitarão menos e verão menos Cristo em você. Deus não é glorificado com esse tipo de discurso, porque os seus atributos de verdade e amor estão sendo filtrados por uma língua egocêntrica. O que acontece se você disser a palavra que Deus diz? Se você agradecer enquanto você está conversando? O que vai acontecer quando você compartilha palavras rudes? Você ousa falar sobre o qual está agradecido a Deus e também usar palavras rudes com as pessoas? Compartilhe como você vê Cristo nas pessoas. Então é importante para edificação dos santos. Então é muito importante a gente entender que os filhos da luz alinham a sua palavra com a sua nova identidade em Cristo para não ser condenado no dia do julgamento pelas palavras que saem da sua boca. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à costa da manhã.